Você acompanha a partir de agora no Nazaré Notícias. Os cuidados necessários na hora de usar o ar-condicionado. Campanha promove debates sobre a violência. Município de Altamira fica com bairros alagados após a forte chuva de ontem. A experiência de pessoas que eram marginalizadas e hoje vivem em comunidade. E na entrevista com o advogado Paulo Barradas, vamos falar sobre os direitos dos encarcerados. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de saúde. Em uma cidade quente como Belém, a utilização de aparelhos de ar-condicionado é cada vez mais frequente. E para evitar problemas de saúde, é necessário tomar alguns cuidados. É o que você vê na reportagem de Patrícia Nascimento. A principal preocupação que se deve ter com os aparelhos de ar-condicionado está relacionada à limpeza do ambiente. O ar-condicionado, ao contrário do que muitos dizem, não é prejudicial à saúde. O problema é como utilizá-lo. Ele é um instrumento de climatização. Se formos colocar em uma escala, ele estaria em uma escala intermediária para os alérgicos, por exemplo. A melhor situação para o alérgico é a ventilação natural. Em alguns locais isso é possível. Porque essa higienização do ambiente influencia no ar-condicionado e no ventilador. O ar que sai do ventilador, por exemplo, é um ar que está no ambiente. Se a gente tem muita poeira no ambiente, ela vai ficar cada vez mais circulante. Do ar-condicionado a mesma coisa. Se o ar-condicionado está colocado em um ambiente não adequado, ele vai puxar essa poeira, os micro-organismos, os ácaros, e vai fazer colônia dentro dele. Lá dentro ela vai poder proliferar e quando a gente liga o ar-condicionado, sai aquele cheirinho ruim, que é um indício de que o ar-condicionado está, em vez de ajudar, prejudicando. A poeira que se agita ao varrer um ambiente, por exemplo, demora dois dias para voltar ao chão. A proliferação de fungos e bactérias pode causar ou agravar doenças. Nós temos duas coisas mais importantes. Uma delas é para o grupo de alérgicos e para aqueles que têm problemas respiratórios. O alérgico, ao sentir cheiros diferentes, cheiros de colônias de fungo, de morro, ele pode entrar em crise, tanto o alérgico de asma, que vai fazer crise de asma, quanto ao rinítico. E a outra coisa é que podem proliferar bactérias, que podem causar infecções respiratórias, até infecções graves. Como aconteceu no Senado há algum tempo atrás, que o ar-condicionado central, não adequadamente higienizado, causou morte de um político importante na época. Alguns cuidados são importantes. O ar-condicionado deve ter a limpeza cotidiana de uma ou duas vezes na semana ser feita a limpeza do filtro, aquele filtro que é retirável. Uma outra coisa é quanto à situação de limpeza, lavagem dele, que é feita por um técnico responsável, a cada três meses, quatro meses, no máximo a cada seis meses. E uma outra coisa muito importante é que a parte externa do ar-condicionado deve ser também vigiada. Nós moramos num local onde tem muitos pombos. E o calor externo do ar-condicionado é um atrativo muito grande para que esses animais façam ninhos. E aí pode proliferar alguns inconvenientes para a gente. De acordo com o Inmetro, a temperatura ideal para os ambientes na nossa região é de 24 a 26 graus. E agora falando sobre mobilidade urbana, haverá uma audiência pública em Coracia, aqui em Belém, onde a população e a prefeitura vão discutir o projeto do BRT Centro, particularmente o trecho da Agulha até a Orla. O encontro será no Salão Paroquial da Igreja Matriz e, de acordo com a Prefeitura de Belém, essa fase do projeto deverá estar concluída em 2016 e deverá contemplar cerca de 800 mil pessoas. E a atenção aos condutores. Até a próxima terça-feira, os proprietários de veículos com placas terminadas em 3 a 33 podem pagar o IPVA com desconto. O prazo para o licenciamento desses veículos encerram no dia 25 de abril. Os descontos são de 15% sobre o valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O desconto não é cumulativo. São três as opções de pagamento do IPVA. Antecipação em parcela única com desconto, parcelamento em até três parcelas antes do vencimento sem desconto ou pagamento integral com o licenciamento do DETRAN. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. O contribuinte poderá acessar o portal de serviços da Cefa, que é www.cefa.pa.gov.br, e tem IPVA antecipação para consultar o valor do imposto e emitir o documento estadual de arrecadação, o DAE, para pagamento em parcela única ou parcelados. O pagamento do DAE é feito na rede bancária autorizada. Um problema que cada vez é mais frequente e que envolve diversos setores da sociedade, refletir e discutir a violência, especialmente no âmbito escolar, é a proposta de uma campanha nacional do Ministério Público, lançada ontem em Ananindeua, na Grande Belém. O ambiente mal conservado com estrutura precária favorece os atos de violência. A ex-aluna da escola Luiz Nunes, direito do conjunto Cidade Nova 4, em Ananindeua, lembra como era perigoso estudar aqui. Na época tinha problemas de brigas, à noite também era perigoso, porque era escuro e tal. Tinha um buraco no muro e muita gente passava. Pessoas da praça daqui que usavam drogas, às vezes entravam aqui e era assim. Em quatro anos a realidade não mudou muito. Nós temos situações de alunos que agredem o professor verbalmente, nós temos situações de alunos viciados, alunos que... Porque quando eles vêm se matricular, a gente não pode recusar a matrícula de aluno nenhum. Então o aluno vem, mas nós, durante o percorrer do ano, nós vamos descobrindo aos poucos, pelas atitudes dentro da escola, fora da escola. Alguns alunos que se envolvem em brigas de gangues, né, eles fazem questão de marcar brigas na porta da escola. Estes casos levaram a escola a ser escolhida para o lançamento da campanha contra a violência nas escolas do Ministério Público do Pará. Tentar fomentar esse debate, reconhecer o problema, não camuflar o problema, discutir com a comunidade, no caso a comunidade escolar, por que existem esses índices de violência, procurar tratá-los, direcioná-los e nós entendemos que o melhor caminho seria aproximar os professores, os professores desses alunos. Então, foi elaborada uma cartilha, essa cartilha é uma cartilha temática, que vai discutir temas transversais da comunidade ligada à violência e a partir daí tentar realmente fazer com que haja uma conscientização da própria comunidade escolar para buscar a redução desses índices. A campanha busca envolver toda a sociedade, em especial os jovens, em ações que fortaleçam a cultura da paz e o respeito entre os cidadãos. A campanha tem como foco a juventude pela capacidade de transformação e de mobilização deste público e principalmente porque o número de homicídios envolvendo os jovens tem aumentado assustadoramente nos últimos anos. O Brasil é campeão no número de mortes entre jovens de 15 e 24 anos e das 100 escolas mais violentas do país, 11 estão no Pará. A que fica em sexto lugar está em Ananideua e em quarto, em Marituba. Como o projeto diz, o nome do projeto é Conte Até 10, é um projeto de tolerância, é um projeto do parar, respirar, avaliar se realmente vale a pena comprar essa briga, vale a pena entrar nesse embate e que ele seja, se for para entrar, que seja um conflito saudável, que a gente possa estar ponderando, discutindo ideias, mas nunca de forma violenta. Então, hoje a gente está fazendo esse momento junto com os professores para que os professores depois tenham condições de estar trabalhando isso nas salas com seus alunos e dessa maneira a SEDUC e o Ministério Público vão estar monitorando. De que maneira? Reuniões, vamos para dentro das escolas, ouvindo os pais, ouvindo a comunidade escolar mais amplamente, já que esse momento é apenas com o professor. Mais tarde vamos para as escolas, ouvindo os alunos, tudo, e assim dar continuidade no projeto. Agora, quem precisa mudar ou corrigir o nome do registro de nascimento pode procurar a Defensoria Pública do Pará, que disponibiliza este serviço. A Defensoria também realiza a correção de gênero e retificações extrajudiciais nos documentos. O interessado deve entrar em contato pelo telefone 129 para receber as informações. O atendimento é previamente agendado e realizado no edifício-sede da instituição, onde o processo será iniciado. O DISC Defensoria atende de segunda a sexta, das 8h às 14h. Na nossa entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento sobre os direitos dos encarcerados. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente vai falar exatamente sobre a relação que existe entre os deveres e os direitos de quem comete crimes ou infrações. Não é, doutor Paulo? Antes da gente iniciar, a gente lembra, você que está em casa, que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Doutor Paulo, como é que a gente deve entender essa relação? Olha, os encarcerados, aquelas pessoas que cometeram crimes e foram devidamente processadas, julgadas e condenadas, elas não podem perder nada além de sua liberdade. As penas no Brasil, elas podem ser restritivas de direito, privativas de liberdade ou penas de multa. Existem também algumas penas alternativas que têm sido usadas modernamente, trazidas pela Constituição, mas a Constituição bane penas de sofrimentos pessoais, penas de humilhação, penas de desterro, penas perpétuas, pena de morte. A pena de morte, ela é possível no Brasil em caso de guerra declarada na forma do artigo 84. Então, quando uma pessoa é presa porque cometeu um delito qualquer, esta pessoa perderá no máximo a sua liberdade. Mas o Estado deve salvaguardar para que ela, ao perder a liberdade, não perca a sua dignidade, não perca a sua saúde. Então, quem está sob a responsabilidade do Estado, cumprindo pena, tem direito à saúde, tem direito ao trabalho, porque a gente fica no máximo 30 anos preso na nossa legislação. A gente já comete crime aos 18, com umas 30 de prisão são 48 anos. Se a gente for começar a trabalhar perto dos 50 anos, nunca vai se aposentar. Então, o encarcerado tem direito ao trabalho, tem direito à dignidade, enfim, ele perde tão somente o que a lei determinar, que será ou a sua liberdade, ou alguns direitos, ou até patrimônio no caso de multa. Agora, quem cumpre uma pena e paga a sua dívida com a justiça, digamos assim, doutor Paulo, depois de estar já em liberdade, retoma todos esses direitos integralmente, direito a trabalhar, enfim, todos os direitos? Sem dúvida. Inclusive, tem direito à reabilitação. As pessoas que cumpriram a sua pena, de alguma forma, porque existe progressão de regime, vão passando para regimes mais moderados, e vamos dizer que a pena acabou e não houve nenhuma intercorrência, deu tudo certinho, essa pessoa, tecnicamente, já está apta à convivência social. Se, durante os próximos dois anos, ela viveu no Brasil, não voltou a delinquir, ela vai ter direito à reabilitação. Ou seja, inclusive, os registros vão desaparecer do seu nome acerca de cumprimento de penas passadas, para que ela possa viver normalmente como um cidadão qualquer. É importante a gente lembrar que somente o ser humano comete crimes, então qualquer um de nós é passível de cometimento de crime, de todas as classes, de todas as idades, enfim, de todos os locais e regiões, mas que mesmo ao cometer o crime, nós somos passíveis de ressocialização para podermos viver normalmente, como qualquer outra pessoa, é como um doente que se cura. O sociopata também, ele é ressocializado através da pena. Agora, quem cumpre pena em regime semiaberto, por exemplo, tem direito de realizar que tipo de atividade? É, quando a pessoa é condenada, acima de oito anos, ela começa a cumprir no regime fechado, e no regime fechado ela fica muito restrita a um ambiente carcerário. Quando ela passa para o regime semiaberto, ela já pode estabelecer relações de trabalho mais ampliadas. Ela já fica ou numa penitenciária agrícola ou numa penitenciária industrial, a depender da vocação de cada região. A nossa vocação aqui é agrícola, então nós temos a penitenciária agrícola Heleno Fragoso, que anexa a penitenciária de americano, e as pessoas ficam fazendo atividades, quer dizer, se capacitando para uma vida depois da pena, com atividades de plantação, de criação, enfim, ela está produzindo. E isto, ao mesmo tempo, está trabalhando a ressocialização dela, porque ela está produzindo junto com outras pessoas. Então aí já há um contato social do trabalho, já há a minha parte do trabalho, a sua parte no trabalho. Isso tudo é treinamento. Ainda no semiaberto, ela fica com a possibilidade de sair para alguns indultos, indultos de Natal, indultos de Dia dos Pais, devendo retornar em dia previamente marcado. Se não fizer, é foragido de justiça e pode ter prejuízos de regressão no regime. Se se cumprir o tempo dela no semiaberto, sem intercorrência negativa, ela passa então para o aberto, que já é fora da penitenciária, já passa para um albergue aqui na cidade. De manhã e à tarde ela estuda ou trabalha, à noite ela se recolhe ao albergue, fins de semanas e feriados também ao albergue. E se se cumprir o tempo do regime aberto, também com êxito, nós passamos então à liberdade condicional. A última parte da pena, o Estado faculta ao preso, a pessoa que está cumprindo pena, que cumpra essa pena morando na sua casa, trabalhando no seu trabalho, convivendo com seus amigos, com seus vizinhos, porém com uma série de regras que ele não pode descumprir. Por isso que o Estado faz isso durante a pena, porque ele não poderia estabelecer regras se a pena já estivesse cumprida. Então, essa é durante a pena. De modo que o detento, ele vai ganhando, ele vai adquirindo, por seu esforço próprio, paulatinamente a sua liberdade. Num processo de ressocialização, onde ele ganha a cidadania de volta, até o momento em que todos os seus direitos são recompostos. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo. A gente lembra você que está em casa, que você pode ligar para a nossa central de atendimento pelo telefone 4006-9211 e participar aqui da nossa entrevista. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o doutor Paulo Marcos. Ok. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal e a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará realizam hoje em Belém o seminário de lançamento do Programa de Qualificação da Gestão Ambiental Municípios do Bioma Amazônia. O público-alvo é composto por prefeitos e representantes oficiais dos municípios paraenses. Na programação, também haverá assinatura dos termos de cooperação. Durante os debates, os gestores municipais serão convidados a aderirem ao Programa de Gestão Ambiental na perspectiva de municípios sustentáveis. A rede de atenção à saúde indígena foi tema da reunião em Belém que reuniu profissionais da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. O objetivo foi discutir o projeto Construção das Líneas de Cuidado da Saúde Integral da Mulher e da Criança Indígena. Vamos ver. O objetivo do projeto é integrar as práticas do Sistema Único de Saúde às práticas tradicionais relacionadas à gestação e ao parto nas 10 etnias indígenas atendidas pelo Distrito de Saúde Especial Indígena de Altamira, no Pará. O projeto vai fazer um levantamento sobre as necessidades e estabelecer parâmetros para os cuidados com a saúde indígena, estabelecendo diagnósticos sobre essa realidade. Além disso, serão realizadas oficinas de preparação. Nesta terça, o encontro entre gestores e profissionais de saúde foi o segundo momento de planejamento que discutiu estratégias de atuação. Em São Luís, mais de 30 militares da Marinha estão participando da Operação Amazônia Azul. Diversas embarcações, viaturas e equipes de inspeção da Capitania dos Portos do Estado foram mobilizados. O objetivo é combater e reprimir irregularidades praticadas no litoral maranhense. Em todo o país, a operação envolve mais de 30 mil militares, além de 60 navios e 15 aeronaves. A Operação Amazônia Azul também serve como preparação para a atuação da Força Naval na Copa do Mundo de 2014. E depois do intervalo, você vai acompanhar. Municípios de Altamira fica com bairros alagados após a forte chuva de ontem. A experiência de pessoas que eram marginalizadas e hoje vivem em comunidades. E voltaremos a conversar com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos dos encarcerados. O Nazaré Notícias volta já. Não saia daí. E voltamos com o Nazaré Notícias, que continua falando com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos dos encarcerados. Patrícia. Isso mesmo. A gente já volta aqui com o doutor Paulo falando sobre os direitos dos encarcerados e os deveres, né doutor Paulo? Muitas vezes a gente confunde, algumas pessoas confundem justiça com vingança. A gente tem visto alguns casos de pessoas que são pegas praticando um ato de infração, algum crime e acabam sendo vítimas na rua mesmo de pessoas. Como é que a gente deve entender essa questão também? É, esses casos de espancamento que tem havido, às vezes linchamento, que chega a morte ou a laceração, isso é absolutamente proibido. Quem comete isso está cometendo crime que nenhum de nós pode fazer a justiça com as próprias mãos. A pena, ela não é uma vingança. Ela já foi no passado, mas aí remonta há muito tempo. A pena hoje, ela tem três funções na nossa sociedade. de castigar quem errou, mas castigar no sentido de melhorá-lo, ressocializá-lo e ao mesmo tempo exemplificar o resto da sociedade. Quem estiver cogitando adotar a mesma prática que aquele encarcerado ou aquela encarcerada, saiba que estará no mesmo caminho. É, e nunca uma vingança, até porque a relação entre a pessoa que comete um crime e a sua vítima é uma relação de segundo plano. A relação de primeiro plano é entre o acusado e o Estado. Porque antes de magoar a vítima, o acusado, ele desrespeitou a autoridade do Estado. O Estado disse que não era para ele matar, ele foi lá e matou. Então, o Estado é a relação de primeiro plano com o acusado e é o Estado que pune nessa expectativa tridimensional que eu acabei de falar para vocês. E então, a vingança, ela está absolutamente descartada, ela já se passou. No bojo disso, vem a legítima defesa, né? A legítima defesa, eu posso usar uma energia maior na legítima defesa? Posso e devo. Mas a legítima defesa, ela tem que ser moderada até o ponto em que ela é defesa. Ou seja, até o ponto em que eu consigo anular a agressão injusta. Anulei a agressão injusta, cessou a agressão, a minha ação tem que parar também, porque senão não será mais defesa e, portanto, não será mais legítima. As pessoas entendendo isso de antemão, e aí eu faço menção à campanha que nós acabamos de ver do Ministério Público, que é uma campanha brilhante e maravilhosa aí nas escolas, porque isso é educação também, certamente saberão que não é... não é para a gente espancar ninguém. Na verdade, a gente deve rejeitar o crime, mas a gente deve resgatar o criminoso. Puni-lo com penas físicas não vai resolver nada para a sociedade. Agora, até os 18 anos, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem também regras diferenciadas para menores de idade, né? Tem regras diferenciadas. Antigamente usava-se a expressão menor. Aí tinha o Estatuto do Menor, tinha a Vara do Menor, não existe mais isso, porque entende a lei que, quando a gente usa a expressão menor, fica parecendo que a gente trata de uma coisa menos importante, ou de pessoas menos importantes, que é o contrário. A criança e o adolescente são de extrema importância porque são o futuro. Então, nelas, elas devem ser alvo do nosso investimento, tanto investimento financeiro como investimento em educação, em saúde, etc., em lazer e por aí vai. Ora, então, a infância e a juventude, volto a me reportar a essa campanha do Ministério Público, que eu achei fantástica. A infância e a juventude, a infância até 11 anos e a juventude de 12 a 18, é um período de formação, onde o indivíduo ainda não tem consciência da organização social e da importância da vida em grupo, da importância da vida familiar, da importância da vida em sociedade. Ele está em fase de ensinamento, ele está aprendendo, ele está em fase de aprendizagem. Ora, então, até 18 anos, apesar de ele já ter compreensão física, até para cometer alguns crimes, ele não tem a consciência exata do crime que ele está cometendo. Se ele não tem essa consciência e comete o ato, o que não é crime, seria um ato infracional, é porque o aprendizado dele foi falho, então ele já é vítima uma vez. Se eu prendesse, se eu considerasse isso crime, prendesse este indivíduo, eu estaria revitimizando ele, eu estaria punindo ele pela segunda vez. Ele é uma vítima de um aprendizado falho. Quem aí tem culpa no caso, são os responsáveis por esse aprendizado. Os pais, os responsáveis, os professores, e até a sociedade, porque a responsabilidade sobre crianças e adolescentes é da família, da sociedade e do Estado. Nesse processo, não pode haver falhas. O pai, ele deve educar, a mãe deve educar, deve ter o controle sobre os seus filhos. Sabemos que todos temos que trabalhar, que é muito difícil, mas o controle e a educação dos filhos é uma obrigação dos pais de não uma faculdade. Então, ele tem responsabilidades, e se ele não cumprir essas responsabilidades, ele pode, inclusive, estar cometendo crime contra aquela criança, contra aquele adolescente, por não educá-los. Se falhar a família, a sociedade deve amparar esse jovem e ter igual responsabilidade. De que forma? O colégio é a sociedade, as igrejas é a sociedade, o clube social, enfim, os grupos, a sociedade organizada deve amparar. Mas, se falhar esse amparo, em última esfera, teremos o Estado, que deve fazer todo um trabalho filantrópico, um trabalho preventivo com esta criança e com esse adolescente, como está fazendo agora o Ministério Público. E, se a criança ou o adolescente acabarem enveredando pelos atos infracionais, ela deve impor, o Estado deve impor, uma medida sócio-educativa, onde o adolescente, principalmente, vai ser ressocializado ou vai continuar o aprendizado que lhe foi falho de uma forma um pouco mais severa. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua entrevista. A gente lembra você que está em casa e você pode sugerir temas para as nossas entrevistas de quarta-feira no quadro Direitos, aqui com o advogado Paulo Barradas, pelo telefone 4006-9211. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Já foi definida a organização das feiras do pescado na Semana Santa para a capital paraense e para o interior do Estado. Elas devem ocorrer em cerca de 30 municípios nos dias 16 e 17 de abril. Em Belém, serão instalados 12 pontos de venda. A ação da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará tem o objetivo de garantir o pescado à população durante a Semana Santa. E vamos conferir agora a previsão do tempo para algumas cidades da região amazônica. Música Em breve, no sudoeste da ilha do Marajó, no Pará, o tempo ficará nublado e com bancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 28 graus. Em Macapá, no estado do Amapá, o tempo também será nublado e com bancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 27 graus. E em São Luís, no Maranhão, o tempo permanece nublado com bancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 27. Música Música E ainda falando de clima e temperatura, uma forte chuva derrubou casas e provocou alagamentos em Altamira, no sudoeste do Pará. Foram mais de 8 horas de temporal na cidade. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas. Muita água e trânsito difícil. Esta foi a situação em que ficou a Avenida João Coelho, no bairro Brasília, depois de pouco mais de uma hora da chuva intensa que começou por volta das 4 horas da tarde de ontem. Esta imagem fez os moradores da rodovia Magalhães Barata pararem. A água corrente e suja que atravessou um grande trecho da rodovia, que dá acesso às ruas do bairro Liberdade, assustaram motociclistas e motoristas. Este morador tentava desentupir o bueiro para que a água não invadisse sua casa. E foi assim durante horas, uma cena sofrida sendo vista de perto por moradores do bairro. Os ciclistas precisaram carregar as bicicletas. A água vinha forte e de cima, arrastando barro e lama. Nesta residência, não teve jeito. Foram muitos os prejuízos e a tristeza dos moradores. Nesta imagem, o morador tenta salvar um colchão. A água atravessou as casas. Era um verdadeiro mar. Aqui no bairro Aparecida, a cena também era desoladora. Moradores tentando salvar eletrônicos destruídos. Toda a extensão desta rua se transformou num rio. Nesta casa, os poucos objetos molhados em meio à água suja. Todos os cômodos foram tomados pela água. Alagou tudo aí, vocês estão vendo, né? Aí eu... Fiquei com medo de morrer na minha cama aqui, que eu ia dormir no chão hoje, né? Documento perdido ali, tudo mais, né? Mas prejuízos maiores teve o dono deste mercadinho. A gente guardou documento, suspendeu o freezer aí, igual vocês estão vendo, a geladeira, sofá, magra, tudo moia. E as mercadorias precisamos guardar nos lugares mais altos, porque fica assim, desse jeito, igual vocês estão vendo aí, tudo molhado. Em outra rua do mesmo bairro, a situação era a mesma. Este rapaz fez questão de mostrar a casa da mãe dele, também tomada pela água, com móveis suspensos. Ele foi visitá-la e se deparou com a casa fechada e alagada. Quando eu cheguei, eu vi tudo alagado, as correderas, né? chamei, ela não estava, estava para o serviço, aí eu arrumbei a porta para tentar salvar alguma coisa dela, né? Aí quando eu abri a porta, eu vi essa situação, as correderas tudo no fundo, geladeira, fogão, cama, tudo. Você que já tentou colocar a geladeira aqui para salvar, né? A geladeira eu já trepei para tentar salvar. Agora as outras coisas não deu, que já estava tudo no fundo, cama, fogão, tudo. Um prejuízo incalculável. Totalmente, os documentos dela molhou tudo. Qualquer chuva, os buleiros entopem, aí começa a alagar a rua, tudo. E ainda falando sobre esta situação em Altamira, a Defesa Civil precisou remanejar para hotéis da cidade as 23 famílias que aceitaram deixar suas casas. Oito bairros foram atingidos, mas ainda não há informações precisas sobre o número de famílias atingidas. A repórter Thais Nascimento tem mais informações. De acordo com a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, ainda não se tem uma média de quantas famílias foram atingidas, mas cerca de 23 já foram remanejadas. Mas a situação ainda é crítica. Eu estou aqui com o Eurico, coordenador da Defesa Civil, que tem mais informações. Eurico, fala para a gente um pouco sobre o trabalho hoje. Foram várias famílias atingidas. Como está o trabalho de vocês hoje das equipes na rua? Olha, nós tivemos vários pontos de alagamento na cidade na devida forte chuva que ocorreu durante todo o dia de ontem e durante toda a madrugada também, né? E agora nós estamos fazendo, nós temos várias equipes, montamos várias equipes que estão fazendo todo o levantamento das áreas, levantamento de famílias que foram atingidas, de residências que foram danificadas, pessoas que perderam praticamente tudo, né? E a gente vai fazer esse levantamento 11 horas da manhã. Nós vamos estar fazendo uma reunião aqui na Semultis para juntar todos esses dados e termos uma informação só para que a gente possa estar trabalhando em cima desses acontecimentos, dessas pessoas atingidas. Agora, o estrago foi grande, a inundação foi grande. Tem informações sobre possíveis barragens? Vai haver um sobrevoo? Como que vai ficar essa situação? Olha, nós temos também uma equipe do Corpo de Bombeiros junto com o Exército, né? 51 BIS, que está fazendo sobrevoo agora. Provavelmente, nesse momento, eles estão fazendo sobrevoo sobre as barragens para fazer todo o monitoramento e, posterior a isso, a gente vai estar fazendo uma expressão dessas barragens via terrestre, né? em loco e a gente vai estar para a gente ter toda uma noção do que realmente aconteceu além das chuvas, né? Ou se aconteceu alguma coisa além das chuvas. A priori, nós temos que informar que foram questões de enxurradas devido às fortes chuvas que ocorreram no dia de ontem. Agora, a gente sabe que a chuva, né? Ela tende a acontecer mais dias e tem muitas famílias também que foram atingidas e não aceitam ser remanejadas. Mas, caso a moradia seja condenada, elas terão que sair obrigatoriamente? Como que vai funcionar isso? Olha, a primeira instante a gente pede para que toda a família a água chegou próximo à sua casa a área estiver alagando a gente pede que ela entre em contato conosco ou ligue para o 193 para que a gente possa estar removendo a tempo antes que a água invada a sua casa porque depois que a água invade a casa da família fica muito complicado a gente fazer a remoção porque as equipes a gente tem que dobrar a quantidade de pessoas para atender as famílias e tudo se torna mais complicado com a água dentro da residência. Agora, a gente observa também que há certos contribuições. Teve muitas áreas que ali era o curso normal da água e foram aterradas pelas famílias, não é isso? Olha, essa é uma questão que já se tornou quase que normal no nosso município. A gente sabe que são áreas ilegais, as pessoas que constroem, sabe que não pode construir armagem dos igarapés no curso normal dos igarapés, né? tipo São Domingos, Baixão do Tufiço, já é antigo e várias outras áreas que estão sendo ocupadas hoje no município. Eles fazem um barramento não natural da água, né? E acabam eles sofrendo as consequências. É muito difícil, né? É muito complicado, mas a gente tem que atender da melhor maneira possível, né? São seres humanos, a gente sabe que eles estão procurando um meio de sobrevivência e a gente tem que tratá-lo como um todo, né? E por falar em enchentes, o nível do rio Tocantins em Marabá já atingiu os 10 metros no sudoeste e já chegou próximo a esses 10 metros, acima do nível normal. Esse nível é considerado um alerta. Cerca de 150 abrigos foram construídos e a Defesa Civil alerta que é preciso a atenção da população porque com a continuidade das chuvas, a qualquer momento o nível do rio pode subir e atingir a casa das famílias que moram na ilha. das áreas mais baixas do município. E uma oportunidade para quem precisa de qualificação, o Fundo Ver o Sol em Belém está com as inscrições abertas para o curso de Informática Básica e Avançada para os jovens a partir de 16 anos de idade que tenham cursado o ensino fundamental completo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta sexta-feira dia 21 direto no Fundo Ver o Sol que fica localizado no bairro de São Braz aqui em Belém. Para se inscrever o aluno deve levar RG e CPF comprovante residência e o comprovante da conclusão do ensino fundamental. Ao todo são ofertadas 480 vagas e a carga horária do curso de Informática é de 40 horas. As aulas serão ministradas a partir do dia 6 de março nas instituições de ensino que são parceiras do Fundo Ver o Sol. O aluno poderá escolher o local onde vai estudar de acordo com a disponibilidade de vagas. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. As pessoas acometidas pela ranceníase durante muitos anos sofreram preconceito. Com a descoberta da cura da doença na década de 80 a discriminação diminuiu. Em Marituba na região metropolitana de Belém o abrigo João Paulo II acolhe pacientes pessoas que durante a vida foram marginalizadas hoje vivem em comunidade. A tranquilidade do lugar cativou Dona Maria Lemos moradora do abrigo há 40 anos ela veio para cá ainda jovem foi embora mas depois voltou e hoje aqui é sua casa. Eu tenho meu filho mano bem verdade tenho minha filha e ela quer que eu vá embora com ela eu nunca quis vou dizer a verdade porque ele está só no meu canto. Cerca de 50 pessoas vivem no abrigo João Paulo II o casal Isabel e Francisco se conheceram aqui casaram e constituíram família hoje já idosos recebem cuidados 24 horas por dia aqui é muito bom trato bem a gente não sou assistida por na polícia enfermeira me leva banheiro e eu tenho uma cuidadora né os pacientes são atendidos pelos funcionários da Secretaria de Saúde do Pará são médicos enfermeiros assistentes sociais psicólogos nutricionistas e muitos outros uma realidade bem diferente do passado o abrigo deu lugar à antiga colônia de rancenianos de Marituba para cá foram trazidos na década de 40 mais de 400 vítimas da ranceníase ficaram excluídos e marginalizados da sociedade a doença não só é uma doença milenar também com a questão do preconceito antigamente mas que hoje ainda existe muita discriminação junto ao paciente de ranceníase que um dia foi acometido pela doença porém hoje ele não tem mais a doença ele tem as cicatrizes da doença perda de um membro as sequelas que ele vem apresentar algumas deficiências que ele pode vir apresentar e que acaba sendo estigmatizado pela sociedade com os avanços da medicina e a eficácia do tratamento da doença houve mudanças além dos 48 pacientes que são atendidos aqui mais 82 famílias vivem em casas direcionadas à colônia na época toda esta região chamada de Dom Aristides pertencia à colônia de Marituba até surgir no Brasil em 1976 a resolução que extinguiu definitivamente as colônias de Hansenianos a exclusão acabou mas ainda está nas lembranças de Dona Isabel porque meu pai vinha me visitar e eu não podia ir com ele eu chorava muito na janela papai me leve papai me leve as lágrimas também revelam a tristeza de Benta natural de Goiás ela percorreu vários estados e cidades para vencer o preconceito aos 56 anos ela mora no abrigo longe da família é porque eu venho longe da minha família essas tristezas não atingem Dona Luzia moradora do abrigo há sete meses ela ganhou sua casa e mostra com orgulho seus trabalhos eu aprendi isso aqui aprendi isso aprendi isso aprendi isso aqui aprendi a fazer aquilo isso aí isso aí tem tudinho tudo eu faço aí eu vou pra aula vou estudar a gente estuda a gente tem dois dias de pintura que é segunda e quarta eu estou fazendo fiz uns peixes de fuxico agora minha professora vai fazer uma coruja e um gato vai fazer de fuxico eu já vendi um bocado de boneco desses que eu já fiz estudinho o artesanato é produzido nas aulas ofertadas dentro do abrigo dentro da área social educacional nós temos projetos com a secretaria de educação né com a seduc e nós temos a escolinha de alfabetização temos o eja que é a escola de jovens e adultos temos também a nossa oficina de arte temos um educador físico que nós montamos também uma mini academia para que eles pudessem se exercitar isso tudo com objetivo qual seria o objetivo seria justamente de reintegrá-los à sociedade de mostrar que eles apesar de toda essa discriminação de todas as sequelas que eles possuem eles são capazes de produzir eles são cidadãos como nós também somos eles só tiveram dificuldades sociais realmente no passado dificuldades físicas mas que eles tem condições de serem produtivos para a sociedade além dos serviços aqui os moradores são acolhidos e convivem num ambiente de amor e carinho conversa conta mentira brinca se diverte joga dominó de vez em quando o importante é ser feliz o senhor é feliz aqui o senhor tão feliz do meu jeito o senhor Amém. Amém. Amém.